O ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, anunciou hoje a saída definitiva dele do Ministério Público. Num vídeo publicado em redes sociais, Dallagnol disse que tem orgulho do MPF, mas que acredita que os instrumentos de trabalho do órgão estão sendo enfraquecidos e que pode fazer mais pelo país estando fora. Dallagnol coordenou a Operação Lava Jato por seis anos, até setembro do ano passado, quando pediu afastamento para cuidar da família. Na mesma época, ele foi punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público por críticas feitas em 2019 à candidatura do senador Renan Calheiros à presidência do Senado. O Ministério Público Federal no Paraná não se manifestou sobre o desligamento.